bora 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 começar aqui mais uma vez e bora bora repara não tem um menino cantando aí de fundo aí galera o meu irmão aqui com o microfone dele normal bora começar aqui tem mais ajuda e comentário quando eu for fazer uma escolha importante desligar as dicas do jogo ajuda e notificações de escolha não vai o padrão mesmo caso nós fico preso num lugar aí numa parte bora lá bora começar bora ver e e e e e e e e Amém. É a primeira vez que eu estou jogando esse liga, porque eu joguei do segundo ao último. O primeiro é o templário, eu esqueci. Está muito pequeno, cara. Porque você diz isso, sabe o que dizer sobre isso realmente importa. Deixa eu ver uma coisa aqui, galera. Ela está muito pequena, vamos aumentar? Eu acho que era no jogabilidade aqui, alguém. Deixa eu colocar, calma aí, coloquei no baixo aqui. Qualidade grata, qualidade de sombra, exercícios posteriori. Eu acho que é um jogador. O que é um jogador? Apenas agora. O que é um jogador? É um jogador. É um jogador. A sensibilidade do mouse Vamos ver o personagem O que você diz, eu não Eu digo sim, eu sei que você não Por aqui mesmo, é melhor Fiz o mouse pra dar uma olhada ao redor Eu digo que aqui a gente está indo para a delegacia Agora ponte o álbum para a retrovisão Eu segui o seu casamento um pouco Você é um homem que eu coloquei esse negócio O que eu sabia? Você é um homem que eu coloquei? Eu comecei para a Atlanta para ser um policial no 70s Eu sempre queria trabalhar um casamento de suicídio Como aquele negócio de sanitario que você tem se misturando Com todo o respeito É uma verdadeira infeliz É uma verdadeira infeliz dá uma olhadinha aqui galera, eu acho que tá pequeno demais pra vocês enxergar o que que você tá falando eu acho que tá pequeno demais pra vocês enxergar o que que você tá falando eu acho que tá pequeno demais pra vocês enxergar o que que você tá falando eu acho que tá pequeno demais pra vocês enxergar o que que você tá falando Deixa eu ver aqui Não dá pra voltar pra ver Dá pra ver um pedaço aqui também Ainda bem que eu coloquei esse negócio Eu não queria saber Não dá pra aumentar Você é de Macombin Sim, vim para Atlanta para ser a cidade Ah, isso dá pra ver Isso dá pra ver galera Dá pra ver Resumindo, vamos embora Eu tenho um filho aqui na UGA Você aprende lá há muito tempo? Eu tenho 6 anos Você conhece sua esposa Você conhece sua esposa? Eu falo muito rápido Você quer saber como eu vejo? O que você sabe disso? Claro Você está com a polícia? Claro Não importa Pode ser que você se casou a outra mulher Pode ser que você se casou a outra mulher Quem é o cara do cara do cara do cara? Não falou nada Tem um pedaço Quem dá um cara de parque? Que as pistolas Com essa é a porta Muito obrigado Ele não fazia isso. Ele era um homem de velho, com lento, com lento atrás de uma espécie de folclasse. Ele está só olhando lá, dizendo que não era ele. Criando e snotando tudo ao lado, lá onde você está. Então, antes de muito, ele começa a se caçar na frente da sala, como um filho de um filho de um avião. Eu digo que ele tem que parar. Isso é a propriedade do governo, e eu vou ser forçado para o outro lado. Então, ele parou e, tendo exaustado todas as opções, ele começa a chorar para sua mamãe. Mamãe, isso é um grande erro. Não foi eu. Mano. Mano? Não mesmo perto. Eles pegaram a garota red-handed. Estabando sua esposa, cortando-a quando os garotos vieram pela porta. Ele está no meu carro, gritando-a de morto, que não foi ele. Eu acho que ele realmente acreditou em si mesmo. Isso acontece. As pessoas ficam loucas quando eles acreditam que sua vida está terminada. Eu tenho outro bom para você. Esse é um pouco menos depressivo e um pouco mais engraçado, se eu dizer isso. Não deu tempo para falar, cara. Será que era um zumbi ali? Estava andando devagar no meio da rua. Com certeza, o policial deve morrer. O que foi do bicho. Olha o barulho, ou então o zumbi está muito vendendo. Olha o barulho. O que está rolando aí? Acorda, mano. O que está rolando a confusão, isso não abre o olho direito. Agora que acabou, ele resolve acordar E olha lá, vixi, arrancaram ele do carro Eu preciso me arrastar dentro da janela Eu preciso me arrastar fora da janela O que é que ele precisaria? 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 Parece vazio Peguei a bala O que é que ele precisaria? Peguei a bala Isso Mas eu tenho a bala cara Com ela na mão Ah, eu tenho que tirar essa algema Tem que chegar perto dele pra aparecer alguma coisa Alguma ação Tá vazando um pouco Tá aí Eu acho que vou ter que diminuir o gráfico galera E olha a situação Tá lagando Tem que tirar da outra mão também Tem que tirar da outra mão também Tem que estar lagando Tem que estar lagando Tem que ter lagando Jesus Meu Deus Jesus Deus Deus Todo mundo Eu tenho que ir Mas eu tenho que ir Eu tenho que ter lagando E eu tenho que ir Eu tenho que ir E eu tenho que ir Faça-me fazer isso! Eu tenho que me levantar? Eu tenho que tirar perto dele? Você está morto? Ei! Você está morto? Você está morto? Como assim? E agora? O que eu faço agora? Eu não consigo me levantar? Eu não consigo olhar para baixo? E agora? O que eu faço? Bora! Cadê a dica? Que eu pedi? Eu deixei no padrão para ter dicas E agora? O que eu faço? Deve ter alguma bolinha, alguma coisa por aí para me apertar O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Como é que eu estou precisando olhar de posse? Eita! Começou o bicho! Eita! Beleza! Eita! Eu tenho que ficar com a perna de uma escada! Eu estou levantando! Levanta! Vamos embora! Consegui pular, beleza Galera, eu acho que eu vou ter que mudar O tamanho desse negócio aqui, tamanho pequeno Acho que tá pequeno Vou colocar em tela, vou mudar o negócio aqui, calma aí Live screen, deixa eu colocar no live screen, beleza Porque assim dá pra ver, galera Dá pra ver o que eles tão falando, é mais fácil Eu tinha um negócio aqui, calma aí Não é isso mesmo, é mais fácil Será que eu vou ter que controlar ele agora? Deixa eu ver, meu voz tá saindo perfeito Toda hora eu tenho que ficar olhando, galera Olá, quem? Foi tão rápido, galera Eu vou ter que, ó, ficar mexendo na câmera pra ver se eu acho que tá bom Casa na árvore, vamos lá ver Eu tô com a impressão de que eu vou encontrar alguém Hello? Anybody in there? Será que é aquela menina lá? No ladder I'm not getting up there anyway I'm not getting up there anyway This leg way it is Help! No ladder I'm not getting up there anyway This leg way it is Eu quero encontrar é ela, galera Eu quero encontrar Ah, esqueci até o nome dela É... Esqueci o nome daquela menina lá, cara Men's controller, um, dois Eu sei que é nesse aqui que a gente encontra ela Hello? Anybody home? I need a little help Hello? There is something going on Abra a porta Empurra, sai ferrado Come in Don't shoot, ok? Beleza Ah Fica Hello I'm not an intruder Or one of them These people may need more help than I do Oh, Jesus! Ah, de mentira Que isso? Que beleza, escorreguei no sangue, acho que tu não devia ter vindo pra cá. Secretária eletrônica. Ah, não devia ter ligado esse trem, cara. Olha, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. O problema é que eu liguei esse trem e o Gui vai ficar. Ah, Clementine. Cuidado da Clementine. Nossa, a Clementine, cara. Ele tá lá, gente. Ei, eu não sei se você tentou acertar a gente. Eles não deixam nos deixar e não nos dizer nada sobre Atlanta. Por favor, por favor, deixe a cidade e levante Clementine com você para a Murrieta. Eu tenho que voltar ao hospital. Por favor, me deixe que você está segura. Mestre 3, levante a 6.51 p.m. Clementine, baby. Se você pudesse ouvir isso, Fale a polícia. É 9-1-1. Nós te amamos. Cuidado. Cuidado dos paises. Nós te amamos. Daddy? O quê? Você precisa ficar em silêncio. Ela que respondeu. Quem é isso? Eu sou Clementine. Essa é a minha casa. É a casa dela. Eu sou Lee. Você não é meu pai. Não, eu não sou. Eu não sou. Enquanto a sua casa. A história da sua casa. Eu não sou. Como ela conseguiu sobreviver sozinha? Como ela conseguiu sobreviver sozinha? Como você é... Oito. E você está só em silêncio? Sim. Eu não sei onde alguém está. Quanto anos você está? Por que eu perguntei isso, sim, ela falou no lugar. Onde você está? Estou fora da minha casa. Eles não podem entrar. Isso é inteligente. Veja? Você pode me ver? Eu posso te ver através da janela. Vai lá lá.